Fala galera do YouTube, aqui fala o Matheus e vamos jogar aqui Super Mario Miquel. Como na outra fase do Bowser, que eu não mostrei para vocês, o Bowser Buzzel Dragon, o Bowser Dungeon. Isso é uma fase muito complicada, né, pessoal? Nossa, eu não vou falar com ele. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Essa para quem precisa. Tchau. Tchau. Acertou o miserável. Acertou o miserável. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Falou.